Maria Padilha das Almas Neste vídeo você saberá como fazer a oração Maria Padilha das Almas. Considerada uma entidade forte, sob a forma de uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos negros, Padilha auxilia de maneira marcante mulheres e homens que recorrem a ela com problemas de fertilidade, ordem sexual ou decepções nos relacionamentos amorosos. A oração Maria Padilha das Almas é uma das mais conhecidas e procuradas por quem deseja trazer um grande amor de volta. É poderosa e muito forte. Nesses casos, as mulheres e os homens que acreditam e possuem fé na oração Maria Padilha das Almas podem realizar uma prece que deve ser feita com uma vela branca ou vermelha. Não se esqueça também de como forma de agradecimento a Maria Padilha partilhar esta oração para que se torne ainda mais forte e poderosa. Deixe o seu like se gostar desta oração e talvez se puder e achar de valor fazer parte do nosso clube de membros do canal. Desde já, obrigado pelo vosso carinho. Fortíssima e muito poderosa oração a Maria Padilha das Almas para amarrar e trazer o seu amor de volta. Minha querida Pomba Gira Maria Padilha das Almas, eu lhe peço assim. Vá onde, diga o nome da pessoa amada, estiver e faça com que não tenha nenhum descanso enquanto comigo não falar. Que assim seja pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar, pelas virtudes das águas, invoco as três almas benditas. Peço pela força dos corações sagrados e das lágrimas derramadas por amor para que se dirija até onde digas o nome da pessoa amada, estiver neste momento e traga o seu espírito até mim amarrando-o definitivamente ao meu. Que o seu espírito se banhe na essência do meu amor em dobro e que diga o nome da pessoa amada, jamais deseja alguém como me vai desejar a mim e que tenha olhos apenas e só para mim. Salve Pomba Gira, Maria Padilha das Almas. Hoje mesmo, diga o nome da pessoa amada, vai-me procurar e me telefonar. Diga o nome da pessoa amada, vai querer contato comigo e toda obra de feitiçaria que tenham feito para mim seja desfeita agora. Eu confio em ti, minha Pomba Gira querida. Por isso peço-te assim agora. Gira, vai mulher. Gira a meu favor. Gira ao meu favor. Trazendo para mim eu, diga o nome da pessoa amada. Pedindo assim a si, Dona Maria Padilha. O ar move, o fogo transforma, a água forma, a terra cura e vai girando, e a rocha vai girando. Vai trazer para mim, diga o nome da pessoa amada, devolta o mais rápido possível, com muita loucura de amor e com muita paixão. Que desta vez, diga o nome da pessoa amada, volte definitivamente para os meus braços e para esta casa para sempre. Que diga o nome da pessoa amada, me ame somente a mim e me faça feliz, me dê muito carinho, me dê tudo o que preciso. Que não consiga olhar para mais ninguém, que não seja e que se sinta bem somente ao meu lado. Que sinta a minha falta e venha ao meu encontro e me peça para que nunca nos separemos. Que diga o nome da pessoa amada, sinta excitação somente por mim e que não consiga mais parar de pensar em nós dois juntos felizes para sempre. Que assim seja e assim será. Salve Pomba Gira e toda a outra da Falange, salve minha querida Padilha das Almas, minha boa amiga, minha boa e gloriosa princesa. Conheço a tua força e o teu poder e por isso te peço assim que atenda o meu pedido. Que assim seja, assim será e assim está feito. Hoje mesmo, diga o nome da pessoa amada, vai-me procurar. Maria Padilha das Almas, diga o nome da pessoa amada, vai ficar com muito amor por mim. Diga o seu nome e eu não vou mais sofrer por você. Diga o nome da pessoa amada. Pelos poderes de Maria Padilha, toda poderosa rainha do Cruzeiro das Almas e de toda a sua Falange, eu profetizo que diga o nome da pessoa amada, vai-me pertencer a mim e só a mim por inteiro e vai-me ver como o único amor da sua vida. Vai-me pedir para ficar sempre comigo e pedir para que eu também queira ficar para sempre juntamente com, diga o nome da pessoa amada. Diga o nome da pessoa amada. Não vai aguentar um dia sequer sem falar comigo, diga o seu nome. E não vai conseguir sair com amigos, nem família, sem que ouça a minha voz, o tempo todo, a todo instante e toda noite na sua cabeça. E mesmo distante, minha imagem e meu jeito não sairá de seu pensamento, quase como que levando à loucura e com muita necessidade de me ver. Eu te chamo, repetir o nome da pessoa amada sete vezes. O perdão reconstrói, o perdão refaz. Com o poder de Maria Padilha, vão onde diga o nome da pessoa amada. Se você estiver agora e que diga o nome da pessoa amada, comece a pensar em mim. Diga o seu nome, sem parar a todo momento do seu dia e noite e vai sentir um desejo incontrolável de me ver hoje e sempre. Diga o nome da pessoa amada. Tem que me procurar e estar comigo agora. Diga o nome da pessoa amada. Que você não tenha paz, nem sossego e que se lembre de mim. Diga o seu nome, a todo momento. Que se lembre da minha imagem, de meu sexo. Que você ouça o meu nome. Diga o seu nome, sem parar onde estiver. Neste momento eu te chamo, repetir o nome da pessoa amada sete vezes que vem ardendo de paixão, sedento de desejo e tesão. Que você esqueça e perdoe o que aconteceu no passado, destrave e se entregue. Esqueça as dores de amor, medos. Esqueça das outras pessoas e que você diga o nome da pessoa amada. Se dê uma nova chance de ser feliz ao meu lado, diga o seu nome. Hoje, 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 louco de amor. Com muita maturidade e somente com muita verdade. Onde você, diga o nome da pessoa amada, estiver neste instante, estará querendo me abraçar com carinho, amor e compaixão e me querendo com muita loucura. Eu também te quero. Então vamos nos unir pelo poder de Maria Padilha das Almas. Desde já te agradeço, minha rainha poderosa. Use seus grandiosos poderes e acione os guias de diga o nome da pessoa amada para auxiliar na cura e desbloqueio desta pessoa que eu tanto amo e quero para diga o nome da pessoa amada. Voltar rapidamente para mim. Diga o seu nome. Obrigada, minha forte e poderosa Maria Padilha das Almas Rainha das Sete Encruzilhadas. Salve Maria Padilha das Almas Rainha das Sete Encruzilhadas. Salve Maria Padilha das Almas Rainha das Sete Encruzilhadas. Legenda Adriana Zanotto